No vídeo de hoje, a gente vai ver mais tretas que deram o que falar. O Ivan Morel levou uma patada daquelas ao vivo. Você tá virando um hit, você tá viralizando. Você já é de um núcleo conhecido, porque você é casada com o Lucas, que é vocalista do Fresno. Você tem uma filha com nomes super diferentes. Não, eu não sou conhecida porque eu sou casada com o Lucas. Eu sou conhecida porque eu sou tetracampeã mundial. E primeira mulher a vencer o Max Kids. Não, desculpa. Não, não, não. O Lucas que é casado comigo, no caso. Sim. O Galvão não entendeu muito bem a informação da repórter, chamou a atenção dela no ar e o clima esquentou na transmissão. Só faltou você dizer quem ficou satisfeito de receber essa grana toda pra ele poder vir pro Atlético. Repete pra mim, Galvão. De onde ele veio? Quem ficou feliz de receber essa grana toda? Ponte Preta. Dá a informação completa ao telespectador. Depois da repercussão negativa, ele veio a público pedir desculpas. Todo mundo erra. O fundamental é reconhecer, pedir desculpas e mudar. Outra treta que deu o que falar foi entre o Denilson e o craque Neto. Enquanto todos aplaudiam os 11 anos do programa do Neto, Denilson ficou na dele. E a gente tá terminando mais uma edição do Jogo Aperto. Amanhã tem mais. E parabéns ao Neto e ao Donos da Bola. O programa completa há 10 anos aqui na... 11 anos? 11 anos. Então, sucesso e vida longa o programa. Valeu, gente. Foi o suficiente para o apresentador responder nos stories. Obrigado Renata Fan, Ronaldo, Giovanelli. Obrigado Renata Fan, 16 anos. Ulisses Costa, Chico Garcia. Vocês todos que aplaudiram de uma maneira tão bonita. Os donos da bola. Fiquei tão feliz. Mas tão feliz que muitas vezes determinados aplausos... E esse desentendimento entre os dois não é de hoje. Numa entrevista com o Ali Oliveira, Denilson já admitiu que os dois não são amigos. Você vai no Campinas Grill com o Neto? Não. Não vai no Campinas? Não. Você não... Se ele se falar, ô Denilson, vamos lá. Não. Que não é uma pessoa do teu... Não é uma pessoa do meu convívio. Nem quer que seja. Não. Polêmica tá dada. Mas isso não tem problema nenhum. E vice-versa. Não tem segredo. Não tem segredo. Há um... Ah, mas... Mas vocês chegaram a brigar? Não ia falar de cima. Vocês chegaram a brigar? Não chegaram a brigar. Mas, irmão, cada um tem um comportamento. Mas isso que eu falei. Cada um tem uma opinião. É da vaidade. Cada um tem uma opinião. Da minha parte, eu respeito a opinião. Concordando ou não concordando, eu respeito. Porque não vai mudar a minha vida. Já em seu canal, Neto também falou sobre o assunto. Crack Neto, qual é a treta de você, o Denilson? Se é que existe. Eu não tenho treta com ele. Eu não sou amigo dele. Não sou amigo. Não tenho nenhum tipo de relacionamento com ele. Respeito ele como profissional. Não tenho treta nenhuma. A única coisa que eu dei opinião, que não é hipocrisia. Você em festa, em cassino agora, clandestino. Eu não sou comentarista amigo de jogador, meu irmão. Eu treta nenhum. Não sou amigo dele, nem ele é meu amigo. Tá tudo certo. Cada um que vive a sua vida. Na Jovem Pan, Pilhado e Flávio Prado se desentenderam ao falar sobre a carreira do Neymar. O Neymar, se ele tivesse o foco do Cristiano Ronaldo e do Messi, ele teria sido o melhor do mundo pelo menos dois anos. Quer dizer que tudo isso que ele ganhou foi sem foco? Foi. Pra mim, foi. Então é o maior jogador da história do futebol. Sem foco, o cara ganha Libertadores. Não, o Garrincha não tinha foco e foi campeão de uma Copa do Mundo jogando sozinho. E morreu na miséria. Tá bom. E morreu na miséria. Foi campeão de uma Copa do Mundo jogando sozinho. E morreu na miséria. Então, parabéns ao Neymar. Parabéns ao Neymar. É esse tipo de coisa que eu não quero mais ver. Jogo beneficente pra jogador. Olha a época que o Garrincha jogava. Você só pode estar de sacanagem com a minha cara. Não, não. Ninguém ganhava dinheiro na época do Garrincha. O Júlio Botelho ganhou. Viveu a vida inteira com aquele dinheiro. Nem ganhava dinheiro na época do Garrincha. O Júlio Botelho ganhou. Nem o Pelé ganhou como jogador. O Júlio Botelho ganhou. O Pelé ganhou depois. O Pelé ganhou como marca. Como o nome. Como jogador, o Pelé não ganhou. O Djalma Santos, que eu fiz a biografia dele, viveu 45 anos com ele no futebol. Mas não era rico. Não importa. Ninguém ganhou dinheiro na época do Garrincha. Tu não vai querer comparar. O Garrincha veio desmola. Óbvio. Tá bom. O Garrincha veio desmola. É por isso que eu tô falando. É por isso que eu defendo o Neymar. É por isso que eu tô falando. Outra época, você só tá de sacanagem. Ele tem que priorizar. É outra época. Se o Neymar jogasse na época do Garrincha, ele também não ia ter dinheiro. Prioriza a carreira. Também não ia ter dinheiro. Ele prioriza a carreira. Ele prioriza a carreira. Se o Paris Saint-Germain não quer, paga e não enche o saco. Outra treta que vem dando o que falar é a do Mauro César com o Benja. Tudo começou quando o apresentador reclamou da cobrança excessiva da torcida do Flamengo no final de 2022. Agora, a ala Nutella da torcida do Flamengo vai pedir na cabeça do Dorival, porque depois de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, o time perdeu para o Havaí no Maracanã, numa partida que não valia absolutamente nada. Um torcedor o respondeu. É por isso que o Flamengo nunca caiu igual o seu Corinthians. Flamengo só funciona na cobrança e aqui tem. Só que aí o Benja respondeu de volta. Teve um ano aí que não caiu, você sabe por quê. Relembrando o polêmico rebaixamento da portuguesa em 2013, que envolveu o Clube da Gávea e o Fluminense. Nisso, o Mauro César rebateu. Fake news não, Benja. O Flamengo também perdeu 4 pontos em 2013. O que essa matéria anterior ao tribunal especulava de forma sensacionalista era a possibilidade de o Vasco ganhar no tapetão os pontos da derrota para o Atlético Paranaense por 5x1. Abraço. Dias depois, o Benja respondeu um seguidor que dizia não entender a implicância das pessoas com o apresentador. Eu te explico. Um cidadão chamado Mauro César Pereira, o qual adquiriu um lasco sem tamanho por ele. Inclusive, mandei para o seu WhatsApp o que acho dele. No intuito de fazer média e ganhar likezinhos, quis me jogar contra a torcida do Flamengo. E como ele é flamenguista, conseguiu. É claro que o Mauro César ia rebater. Primeiro, insinuação falsa, desmascarada onde e como deve ser. Agora uma versão fantasiosa, quanto à criatividade, sobre diálogo no WhatsApp. Quando lá desafiado a argumentar, não foi capaz. Não reconhece o erro e atribui aos outros a responsabilidade pelo que diz? Coisa feia. Em seu programa no YouTube, ele falou novamente o que achava do Mauro. O problema é até jornalista que se diz amigo, que foi lá gravar vídeo, retweetar para ter engajamento, para fazer a média dele com a torcida do Flamengo. Também quero que ele se dane. Porque eu respondi o Mauro César no WhatsApp. Porque quando o jornalista escreve alguma coisa e eu não concordo, eu não acho que eu tenho o direito de publicamente contestar um cara. Acho isso fantástico. Qualquer coisa que eu tenho intimidade, eu ligo para o cara, mando uma mensagem, e troco uma ideia. Ele quis fazer a média dele também lá, o engajamentozinho dele. Eu respondi ele no WhatsApp. Quero que ele se dane. Falei para ele. Só isso. A treta voltou a ganhar força com as derrotas de Vitor Pereira no Flamengo. Um seguidor mandou mensagem. Benja, o Abel Ferreira também perdeu quatro títulos do começo. Perdeu o Paulistão, Supercopa, Recopa, o Mundial e ninguém fala nada. O apresentador comentou, Você também acha que o VP é melhor que o Abel? Chegou mais um da turminha. Depois dessa, vou embora. Abração a todos. Outro seguidor questionou, Quando o Mauro falou isso no Arena SBT, o Benja falou o quê? Curioso para saber porque agora ele usa isso para se aparecer. Mas na época, ele discordou do Mauro? Benja então disse, Está aí o que eu falei. Entendo bem. Memória seletiva. Essa foi a participação do Mauro e do Benja no Arena SBT. Ô Mauro, você prefere o Vitor Pereira ou o Abel Ferreira? Vitor Pereira. Por quê? É um técnico melhor. Mesmo com o Abel fazendo esse trabalho incrível no Palmeiras? É um técnico melhor. Monta a equipe de uma maneira que eu acho que jogam mais futebol, tem mais currículo, inclusive. Então foi um português, passou por mais lugares. O Abel é um técnico mais jovem, acho que não está nesse estágio. Ganhou duas libertadoras aqui, mas aqui é o futebol sul-americano. Ele veio de um outro mercado, de um outro setor. Eu acho que ele é um técnico melhor. Ele foi ao gosto do Jorge Jesus, inclusive, né? Derrotou o Jorge Jesus em Portugal com fronte do Porto, com o Benfica, ele é a frente do Porto. Entre os portugueses, entre Abel Ferreira, Jorge Jesus e Vitor Pereira, qual que você prefere? Jorge Jesus, Vitor Pereira, depois Abel. Pela ordem. É que eu acho o Abel Ferreira um baita... Para mim, esse cara virou um baita treinador. Eu acho que ele tem o grupo na mão, ele conseguiu ganhar duas libertadoras em dez meses. Eu acho que o Palmeiras hoje, para mim, é o melhor time do Brasil. Você acha que eu estou empolgado demais? Pode falar, Mauro? Acho que sim. Eu acho que são duas coisas distintas. Você ganha duas... O Edgardo Bausa ganhou duas libertadoras, uma com a LDU e uma com o São Lourenço. E não é o técnico todo. Passou pelo São Paulo. Foi até uma semifinal de libertadores com o São Paulo, com um time que não era tão forte. Olhando, assim, em geral, eu acho que o Vitor Pereira é um técnico melhor. E monta times de outras formas, né? Eu acho que o Abel, ele é muito bom para a história do Palmeiras. Está na história do clube, isso aí ninguém tira, acabou. Agora, pensando no futebol no todo, eu considero o técnico do Corinthians um técnico melhor. E isso independe dele fazer um grande trabalho ou não no Corinthians. Pelo que ele já fez e pelo que eu acho que ele tem de bagagem como treinador. Para mim, ele é o melhor desses que estão aí no Brasil, desses estrangeiros. O comentarista, então, voltou a provocar o apresentador. Era uma vez o fantasma da fake news. Foi desmascarado. Sifu, com a torcida que babava em busca de engajamento. Então, passou a atacar quem o desmascarou. Intelectualmente limitado, usa declaração fora de contexto e só convence haters e néscios do seu naipe. Volta pro trem, mané. Já o apresentador rebateu. Era uma vez um otário que por onde passa todo mundo o detesta. Falso, sujo e desleal. Se ferrou com todas as torcidas, até com a do seu time, já que depois do ostracismo, resolveu assumir publicamente para ganhar likes. Caráter? Zero. Por isso, ninguém o suporta. Mesmo assim, manja muito. Benja usou o termo manjar para provocar Mauro César. No passado, o jornalista processou o repórter Sandro Barbosa, que revelou esse suposto apelido polêmico do comentarista. Mauro ganhou 10 mil reais de indenização desse repórter. Já Mauro César resolveu provocar Benjamin Bach com a foto do ator que fez o papel de fantasma do metrô no filme Goste do Outro Lado da Vida. Após o Benja continuar criticando Vitor Pereira em suas lives, Mauro César resolveu publicar. Segue o elemento fantasmagórico ferroviário, ou seria metroviário, em aparições ao lado de pessoas inteligentíssimas, fazendo desabafos marcados por mágoa, uma mágoa profunda. É, parece que se apaixonou. Que figura estranha. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no DNA Futebol. Valeu e até a próxima. E até a próxima.